Bom pessoal, eu fiz um vídeo aqui daquela playlist, dos vídeos não listados, sobre Gálatas, que eu estou continuando analisando as epístolas Paulina. Agora eu vou analisar um pouco as epístolas autênticas dele. Só como o texto ficou grande, às vezes um pouco confuso, até porque esse aqui eu peguei também de um outro teólogo alguns trechos, eu vou fazer aqui um resumo, que também é um adendo ao vídeo anterior, para quem está na playlist, e depois eu vou fazer também uma comparação de Gálatas com outras epístolas de Paulo. Aí a gente vai entrar depois na questão teológica. Mas aqui é só um resumo, para quem não entendeu o outro vídeo, e também já fica aqui público no canal. Que na época de Paulo, a Galáxia, que é onde fica a região de Gálatas, aqui amarelinha aqui no mapa, está vendo? Não se referia ao país tribal dos Galhos, da Anatólia, mas a província muito maior que foi estabelecida por Augusto, em 25 a.C. Então era toda essa região aqui, era uma província inteira da Galáxia. Esse território incluía todas as regiões do Planalto da Anatólia, não incluindo as províncias costeiras, essas aqui em branco, que são costeiras, como aqui Síria, Sicília, Bitínia, etc. E até a fronteira, e se estendia até a fronteira da Capadócia, naquela época. A Capadócia aqui embaixo, embaixo da amarelinha. Foi chamada Galáxia, porque até então os reis Gálatas haviam sido designados por Roma, como autoridade nacional em toda a região. Gálatas, ao contrário de outras epístolas de Paulo, ela é dirigida a uma comunidade, raras exceções, como por exemplo, Coríntios. E não a uma igreja específica, aliás, Romanos, perdão. E não a uma igreja específica, que nem por exemplo, aqui em Coríntios, Paulo está escrevendo a uma igreja que está em Corinto. Tessalonicenses também, a igreja de Tessalonicenses. Já a Gálatas, ele coloca no plural, as igrejas da Galáxia. Então essa carta é dirigida a mais de uma pessoa, a uma comunidade toda aqui da Galáxia. Provavelmente ela devia ter tido cópias e as pessoas iam lendo. Agora, essa questão aqui, que é a controvérsia do vídeo, que é o problema. Será que Gálatas foi realmente dirigida a Gálatas? Nós vamos analisar. O conteúdo teológico de Gálatas envolve complexas questões e um combate aos judaizantes, que Paulo combate no livro, e uma certa inimizade com os apóstolos. É basicamente isso, é uma das cartas mais agressivas de Paulo, onde ele xinga, reclama, ó insensatos Gálatas, não sei o que. Mas tem algumas questões que ficam meio problemáticas aqui em Gálatas. Primeiro, por que Paulo evita as principais cidades costeiras da região da Anatólia e dirige uma carta envolvendo complexas questões teológicas a um grupo que era tribal, poliglota e helênico. Porque aqui a Galáxia, ela era formada na época de Paulo por grupos que vieram da Europa, provavelmente ali da França, por isso que eles eram chamados Gálatas, que era da Galáxia, depois eles chegaram lá, depois virou uma província romana, os romanos colocavam os reis Gálatas, tudo eu expliquei no outro vídeo. Então aqui não era uma comunidade judaica, aqui em Gálatas, e o povo daqui era um povo mais que a gente poderia chamar hoje em dia de ignorante. Era um povo que tinha muitas línguas, que eram muitas misturas de povos diferentes, era um povo que não tinha muita erudição, etc. Então por que Paulo evita essas cidades aqui principais, como por exemplo aqui Chipre e tal, não sei o que, e ele dirige uma carta dessa para uma comunidade no meio do nada aqui, no meio do sertão aqui onde hoje é a Turquia. É meio estranho. Paulo dá a impressão de que esta carta é dirigida às pessoas próximas da Judéia. Então alguns teólogos cogitam a hipótese de que esta carta não foi destinada aos Gálatas, por essas questões. Alguns acham que ela foi destinada a outras comunidades, e depois colocaram como se fosse Gálatas, por um objetivo também teológico. Porque ele fala assim, Porque já ouvisteis qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Só que se ele estava aqui em Gálatas, eles estavam bem longe do judaísmo, ou do mundo judeu ali, da Judéia, daquela região ali. Então como que eles ouviram a questão de Paulo no judaísmo, a conduta dele no judaísmo? Mais um PS. Perdão, eu fui pegar um versículo que eu esqueci. Então Paulo fala que os Gálatas, que estavam lá longe, sabiam da conduta dele no judaísmo, de como ele perseguia a igreja lá na Judéia. Só que não tem um detalhe. O pessoal que estava na Judéia, não conhecia ele. Ele fala assim, Depois foi para as partes da Síria e da Cecília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia. Então o pessoal que estava lá embaixo na Judéia, aqui no mapinho, bem aqui embaixo, nem aparece aqui no mapa, não conhecia ele. Não sabia quem ele era. Agora o pessoal lá de Gálatas, que era o mundo helênico, gentil, sabia da conduta dele no judaísmo? É estranho, a não ser que essa carta fosse destinada a um outro público, que estivesse mais perto da Judéia. Ele também fala aqui, que eles foram batizados por ele, que dá a impressão que ele teve um contato próximo com esse pessoal dos Gálatas. Outro ponto, que outro evangelho era pregado numa região helênica, que Paulo combate tanto? Ele fala toda hora aqui, Se alguém anunciar outro evangelho, seja anátema. Aí ele diz de novo, Seja anátema. Ó, maravilho, que tão depressa, passaram daquele que vos chamou da graça de Cristo, para outro evangelho. Que outro evangelho era esse que Paulo estava se referindo? Por que Paulo trata os apóstolos com desdém? Eram eles, os tais judaizantes, que ele estava se referindo? Que ele diz aqui, Enquanto aqueles que pareciam ser alguma coisa, ele até repete aqui, digo, que pareciam ser alguma coisa, ele está literalmente falando, eles pareciam ser alguma coisa, mas não eram nada, não eram porcaria nenhuma os apóstolos. Eram esses apóstolos que estavam pregando esse outro evangelho? Agora, se fosse, também não seria naquela região. Por que que essa epístola também é tão antinomista? Ele chega a falar que quem está debaixo da lei, está debaixo de maldição. Ele fala que se fosse dada uma lei capaz de produzir vida, de vivificar, o que ele ignora é que está escrito lá na própria lei, que a lei fala que é a lei da vida e da morte. Ele fala que o homem não é justificado pelas obras da lei, etc, etc, etc. É muito estranho esse antinomismo do Paulo. Será que esse outro evangelho que estavam pregando, era um evangelho que envolvia mais a lei? Que datas Paulo estava se referindo a uma comunidade não judaica? Que ele fala assim para os gálatas, aguardais dias, meses, tempos e anos. Só que ali os gálatas não tinham uma comunidade judaica ali, era praticamente um mundo helênico. Então, que dias, tempos, meses e anos esse que Paulo está falando? A não ser que essa carta fosse destinada a um público mais ali da Judéia. Aí faria sentido. Agora, na Galáxia, fica meio estranho. Jerusalém escrava do quê? Aqui é um outro ponto controverso que alguns teólogos questionam, porque aqui Paulo fala que Jerusalém que existe, na época dele, era escrava. Só que tem um problema aqui, né? Muitos tomam aqui que é meramente uma alegoria, né? Escrava da lei. Então, é escrava com seus filhos e nós somos livres. Agora, outros acreditam que aqui possa não ser só uma alegoria, que Paulo pudesse estar se referindo, literalmente, a Jerusalém cativa dos romanos, o que já alteraria a data dessa epístola. Ou seja, essa epístola, então, teria sido escrita pós o ano 70. Então, se aqui realmente foi escrava dos romanos, pós a queda de Tito, Lá e Vespasiana, etc. e tal, Paulo já estaria morto. Então, teríamos aí uma outra problemática. E qual era a fraqueza na carne de Paulo que ele fala, né? Que ele fala que foi anunciar o Evangelho em uma fraqueza da carne, ou seja, algo físico. E ele ainda fala que aquilo era uma tentação na carne dele. Qual será que era essa fraqueza da carne de Paulo? Então, tá aí algumas curiosidades e problemáticasinhas aqui de Gálatas, tá bom? Alguns acreditam, que nem eu mostrei aqui no vídeo anterior que eu fiz não listado, que essa carta era destinada a outro público, talvez Antioquia. e não a Gálatas. É uma possibilidade, tá bom? Então, analise aí, tire suas conclusões, depois eu vou fazer algumas comparações de Gálatas, tá bom, pessoal? Paz a todos.